Olá galera, tudo bem? Hoje eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem informados com a notícia do Vitória que vem acontecendo atualmente, notícias exclusivas, notícias importantes. Aí é uma dica de contratação, eu não estou dizendo que o Vitória vai contratar um jogador que saiu do Grêmio já tem um ano, ele tem 34 anos, Douglas Costa, eu acho que ele está no futebol americano, não poderia ser um bom reforço? É um jogador habilidoso, um jogador que tem qualidade, mas o que vocês acham desses jogadores? Ele é ex-Baia de Munique, deixe aí nos comentários o que vocês acham desse jogador, então deixe o like, se inscreva, fui!